O sindicalismo sofreu muito as consequências, obviamente, positivas por um lado e negativas pelo outro. A tecnologia. A tecnologia é muito positiva, mas, por exemplo, você acabou com a mão de obra. A fábrica que eu entrei para trabalhar, ela era muito braçal. Nós tínhamos 1.200 trabalhadores, era uma fábrica muito mecânica. Então, depois que automatizou, ela reduziu bastante. Eu não sei se hoje nós temos mais de 5 mil trabalhadores no polo petroquímico como um todo. Aí vem todos aqueles programas de qualidade, 5S e tal e outros. E com automação, com toda a parte de tecnologia, se demitiu muita gente, se tirou muita gente. Então, você reduziu muito a quantidade de trabalhadores nas indústrias, nas fábricas. E com isso você perde espaço também. E é claro, o movimento sindical passou a perder força. E perdendo força, acaba tendo um certo distanciamento do ponto de vista sindical. Mas não do afastamento das bases. Isso o PT que você está falando, né? Estou falando do PT. A gente continua em todos os movimentos sociais. Estamos retomando com mais força agora o movimento sindical na busca de garantir, por exemplo, que antes não leve a privatização com a venda como foi feito com o negócio da Relan. Ou seja, a gente tem trabalhado muito para se adequar à nova movimentação da organização do sindicato.